Quando Deolane Bezerra sai da prisão, ela fala ali aos jornais televisivos que o desembargador viu ilegalidades do processo. Ela disse isso em entrevista. E a doutora Maria Corsato, que é uma delegada, ela postou nas redes sociais dela algo sobre isso que eu gostaria que vocês vissem, olha só. Então, quando ela diz que o desembargador reconheceu flagrantes ilegalidades no processo, ocorre uma manipulação, uma mobilização de pessoas. E é algo gravíssimo a tentativa de mobilizar milhões de pessoas contra uma investigação policial em curso. Pessoal, essas palavras que eu disse para vocês agora, gravíssima tentativa de mobilizar milhões de pessoas contra uma investigação policial em curso, são palavras desse desembargador quando ele a manteve detida há duas semanas atrás. Então, é muito grave o que foi falado hoje, muito grave. dizer que ele reconheceu ilegalidades. Ele não fez isso. E por que que se fala uma coisa que não aconteceu? Mobilizar milhões de pessoas contra uma investigação em curso. Tá aí, pessoal. Pelo que eu entendi, a delegada disse que o desembargador não disse isso. O que vocês entenderam? Bom, e falando nisso, ela saiu, né? Ela está livre. E aí, ela postou nos stories dela. Ela chegando em casa, encontrando a filha Valentina. Olha só. E aí, ela está livre. Ai, meu Deus do céu. É, filho. E no mesmo dia, à noite, o pastor foi na casa de Deolane Bezerra agradecer aí, orar por ela, por ela ter saído aí, estar livre. Aqui, eu tirei a música por conta de direitos autorais, mas eles estão cantando aquela música. Não chore, quem cuida de você não dorme. Então, o pastor foi na casa de Deolane Bezerra fazer um culto, né? Em relação ao que ela passou, mostrar algumas palavras, falar algumas palavras aí, de que Deus foi na vida dela, o que aconteceu, o que ela passou. Deve ter conversado, porque tem foto do pastor. E aqui, a família toda ali, reunida na sala, orando, pelo agradecimento dela ter saído aí. E o pastor foi lá, na casa dela, fazer orações, fazer um culto na casa de Deolane Bezerra. E essas são as notícias aqui de Deolane Bezerra, que está livre.